Olá meus amigos amantes do relógio, eu sou Jefferson Ramos da Relojoaria JJ e hoje vou apresentar mais um modelo incrível de relógio. Oriente Ciatec É com uma grande satisfação que eu apresento esse incrível modelo esportivo fabricado pela Oriente, que chega inovando mais uma vez e lança esse lindo relógio da linha Ciatec. Especial para mergulho e resistente até 500 metros de profundidade. Esse modelo é todo confeccionado em titânio, um acabamento muito lindo como vocês podem observar aqui. É um relógio que vem equipado com cálibre automático, que nunca precisará de bateria, pois o carregamento acontece através do movimento do pulso. Ele tem uma reserva de carga de 36 horas fora do pulso, mas para isso é necessário utilizá-lo 8 horas por dia. O fundo e a coroa são rosqueados e ele tem esse aro rotativo que serve para marcar o tempo de uma atividade. Basta posicionar a seta nos minutos para marcar o tempo. O material do vidro é o cristal mineral. O diferencial desse modelo é que ele conta com essa válvula interna de gás hélio, que garante uma maior proteção para o mecanismo em grandes pressões durante os mergulhos. A caixa e a pulseira, com essa tonalidade de titânio escuro, o chumbo, contrasta muito bem com o mostrador amarelo. O ponteiro de hora e minutos são facetados de fácil visualizações, com marcadores luminescentes. O calendário é duplo e marca o dia da semana e a data. Realmente o relógio tem um acabamento impecável. E acompanha um kit luxo, com essa caixa hermética. Uma chave cestavada para troca de pulseiras. Um jogo de parafuso extra. E três pulseiras. Sendo que uma já vem no relógio, que é essa de titânio, com fecho duplo. E outras duas de silicone. Essa preta. E essa outra amarela. Que conta com essa trava. Que ajuda a maior segurança no mergulho. E tem essa grafia em baixo relevo da marca. O diâmetro da caixa. É de 50 milímetros. E a espessura 18 milímetros. É considerado um modelo grande. O peso dele é de 194 gramas. Muito leve. É realmente um relógio muito robusto. Com design e qualidades excepcionais. Para resumir. Em uma palavra esse modelo eu diria que ele é implacável. E investir um relógio desses. Significa que você terá um produto que com toda certeza atravessará gerações. E o que costuma dizer aos meus clientes. É que todo relógio tem uma história. E esse aqui ele pode fazer parte da sua. E aí? E aí? Gostaram do relógio? Ele é realmente muito lindo, não é? Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão. Vou deixar o meu contato no WhatsApp. Vocês ficam à vontade. Vou mandar também o endereço do meu Facebook. E do meu Instagram. Se vocês gostaram do vídeo. Dá um like. Compartilha, comente. Valeu. Muito obrigado. Essa é a Relojoaria JJ. Face positivo. Ele está me dizendo que as legendas nunca morrem. Ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que as legendas nunca morrem, ele está me dizendo que